Um homem foi filmado furtando uma loja, isso aconteceu na avenida Bernardo Saião. É, Douglas Fernandes volta com a gente agora, olha lá, olha o Mancueba lá. Olha Douglas, o que é que ele tá levando ali, parece que é uns cabos, o que é que ele levou lá, meu irmão? Não, daqui a pouquinho eu vou explicar essa história dessas imagens, porque chama bastante a atenção. Porque como você disse, nós estamos aqui em uma das avenidas mais conhecidas da nossa capital, a Bernardo Saião, aqui no setor centro-oeste. Os comerciantes aqui, Fred, estão assustados com uma onda de furtos que vem acontecendo recentemente aqui na região. Principalmente, segundo eles, um dos fatores é de que os imóveis são muito velhos, muitos antigos. Então, os bandidos sobem no telhado e acabam entrando na loja pelo telhado, dando aí também o prejuízo da estrutura física dos imóveis. Agora, neste caso específico, foi ontem, por volta das oito horas da noite. Sabe onde esse rapaz estava? Ele não estava aqui na Bernardo Saião, não. Ele não estava aqui na Bernardo Saião. Ele estava na rua lateral, que fica no fundo da quadra onde nós estamos. Sabe o que ele fez? Teve a capacidade, Fred, subir, entrar numa casa, passar pelo muro, andar quase um quarteirão inteiro, para chegar em um sobrado que fica ao lado desta loja, aqui no fundo de onde nós estamos. Ele entrou ali na janela que fica no andar superior, ali no mezanino, abriu a janela e acabou entrando aqui na loja. E acontece o quê? Fez um limpa, né? Que deu um prejuízo tremendo para o Adalberto, que está aqui e vai conversar com a gente. Agora, um detalhe. Quando ele chegou para abrir a loja hoje, ele viu isso aqui, ó. Esse martelo em cima dessa bancada. Ele falou, peraí, alguma coisa já está errada. Eu não deixei esse martelo aqui nessa bancada. Ele fica, geralmente, ali no canto. Foi quando você percebeu que sua loja teria sido invadida. Sim. Boa noite, Fred. Tudo bem? Então, Fred, chegando aqui, eu adentrei minha loja, verifiquei esse martelo aqui. Eu já fiquei meio assim, né? Aconteceu algo de errado. Aí fui entrando, fui vendo. O pessoal veio escalando dos lotes vizinhos em torno de 5 metros para adentrar dentro da minha loja. A hora que eu vi, quebrou o ouvido, fez aquela rombo, né? Infelizmente, tivemos um prejuízo aí estimado de 8 a 10 mil reais. Aí a gente vê, nota, Douglas, o que que acontece? A polícia está fazendo um trabalho intenso aqui na região. Só que não adianta, está enxugando gelo. Porque prende hoje, solta amanhã. Prende hoje, solta amanhã. Então, a gente precisa de algo mais concreto nesse ponto. Que prenda e deixe preso. Porque agente empresário está sofrendo. Agora, é o bandido Homem-Aranha, né? Ele escalou o muro, usou o sobrado ao lado e também escalou o ar-condicionado para chegar lá em cima. Lá em cima. Então, ele veio passando nos ar-condicionados até chegar aqui na minha loja. Uma altura estimada de 6 a 7 metros de altura. E agora, nós estamos vendo ali a imagem ao lado, né? Nós estamos acompanhando aqui dentro da loja. Essa imagem foi feita na rua lateral, a quadra onde nós estamos. Ali parece que ele estava recolhendo uns fios também. Então, o que que acontece? Douglas, esse fio aí, eu acho que é alguma coisa que estava solta em cima do telhado. Que ele aproveitou, né? Achando que era algo que poderia render algum dinheiro para ele. E fez essa captação desse produto. Mas, logo depois, onde que ele pegou e fez a evasão aqui da minha loja. Agora, Fred, ele é indo bandido, né? Veio aqui, deixou esse martelo, chegou aqui no balcão, fez uma bagunça danada. Revirou tudo e conseguiu encontrar dois celulares de valor. Lá em cima, no mezanino, ele tinha um manequim que ele achou que seria um cofre. Então, ele quebrou esse manequim na tentativa de encontrar mais dinheiro, dando mais prejuízo. E lá em cima, ele aproveitou o estoque para fazer um limpa também. Para fazer um limpa também. Esse valor que eu comentei com vocês, agora há pouco, de 6 a 8, é um valor mediano que a gente está jogando. Que ainda não fiz um balanço ainda para saber o que levou de produtos, né? Pode ser que pode subir um pouco, né? Porque a gente não sabe o que que levou. Então, eu vou ter que amanhã organizar, fazer um balanço, conferir todas as peças e fazer essa confirmação. Olha, o comerciante está aqui nessa loja, no mesmo ponto, há 8 anos. Desta vez, você foi carimbado. Premiado. Mas eu tenho certeza que a Polícia Militar de Goiás vai dar um respaldo e vai mostrar respostas. Até amanhã nós já temos a solução desse problema. Inclusive, vocês até pediram mais policiamento aqui na Bernardo Saião. Sim, sim. A gente tem o grupo nosso, né? Que é o WhatsApp, que tem o 38º Batalhão, que é o Batalhão Diária. A gente sempre, quando manda, eles atendem a gente aqui, de imediatamente. Só que, infelizmente, é aquilo que eu comentei. A polícia prende hoje, o Judiciário solta amanhã. Então, fica essa questão de enxugar gelo e nunca resolve. Uma grande reclamação também aqui dos comerciantes é que, geralmente, esses furtos são cometidos por moradores em situação de rua. Isso. A maioria. Vocês podem olhar na imagem que a situação dele é de morador de rua. Entendeu? Então, eles saíram causando prejuízo aos empresários, à população. E a população já não está aguentando mais, porque é só prejuízo, né? É porque um detalhe que chamou a atenção da gente, Fred, porque ele ficou aqui tranquilamente. A loja vai ser reforçada, as trancas, ele já vai tomar essas providências aqui. Porque ele poderia ter pegado um saco de lixo, né? Sim. E feito um limpa em toda a loja. Aí, sim, o prejuízo ultrapassaria mais de 100 mil reais. Não, aí, sim. Se for pegar o estoque... Não, ele pegou coisas específicas. É, ele pegou aquela questão que a gente fala, né? Que eles vão em algo que é mais fácil para fazer a troca de entorpecentes, de alguma coisa que vende mais rápido, né? Então, eles buscam isso. É um celular, é uma chave, é alguma coisa que ele chega na esquina e já faz a troca, já. Agora, se ele não tivesse deixado ali aquele martelo, não tivesse feito aquela bagunça procurando dinheiro, possivelmente você só iria descobrir o furto, né? O celular, tudo bem, né? Mas você só iria descobrir o furto no dia que fizesse o balanço da loja. O balanço, é. Iria saber só isso. Então, a questão que eu estava falando... Assim que eu adentrei, eu vi o martelo, falei, eu não deixei isso aqui ontem. Foi onde que eu atentei de subir no estoque e verifiquei. A janela aberta, arrombada e o furto. Agora, qual a sensação, depois de oito anos de comércio, ser premiado pela primeira vez? É um presente que ninguém quer ter, né? Mas, infelizmente, hoje, no país que a gente vive, que até respaldar novamente que a polícia faz tudo, mas o judiciário nosso, infelizmente, prende hoje, solta amanhã. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Eu vejo o jornalismo todos os dias. E é uma coisa que jamais eu imaginaria que ia acontecer comigo aqui, mas aconteceu. Até pela porta, né? Aqui na frente, a Bernardo saiu movimentada, dificilmente alguém vai entrar durante a noite. Ali, seis metros de altura, você nunca imaginaria que alguém iria escalar o ar-condicionado. É o Homem-Aranha, né? Que você comentou, né? Uma altura de seis metros, ele veio passando em cima dos ar-condicionados até entrar dentro da minha loja. Pelo menos, o ar-condicionado aqui está funcionando. Quer dizer que não estragou, né? Não estragou. Aqui está fresquinho e está tranquilo. E agora vocês, com esse grupo de WhatsApp, já enviaram, inclusive, essas imagens que nós estamos rodando aí e há desconfiança que o rapazinho ali é conhecido. É conhecido já da região, já. Os policiais mesmo falaram, até no grupo aqui, o pessoal já deu o respaldo, falou que está em cima para buscar ele. Entendeu? Com certeza, até amanhã a Polícia Militar vai dar o respaldo para a gente, confirmando a prisão dele. Olha, obrigado pela participação aqui no nosso programa. Está aí, viu, Fred? Essa onda de furtos que vem acontecendo aqui vem preocupando muito os comerciantes aqui da Bernardo Saião, que já foi o principal polo de confecção aqui do estado, de Goiânia também, do estado, né? E agora os comerciantes passando por esse tipo de dificuldade. Olha, o que o Douglas está mostrando aí foi o que nós falamos agora há pouco. O comerciante já não sabe mais o que fazer. Nós mostramos o caso do supermercado, onde o criminoso já foi liberado. É a mesma coisa nesse local onde o Douglas está. Os caras entram, dão um prejuízo de 10 mil reais, geralmente são usuários de entorpecentes, são detidos, mas nada pode ser feito. O comerciante está rindo ali porque ele não tem mais nem o que chorar. Ele vai fazer o quê? Ele vai reclamar para quem? A polícia está prendendo. Só que a justiça, para esse tipo de crime, ela acaba sendo muito maleável. E aí, quem fica no prejuízo é aquele que paga o seu imposto, é aquele que trabalha dia e noite, é aquele que rala para conseguir um lucro ali, muitas vezes, pequeno. É realmente uma situação muito complicada, uma situação realmente muito delicada de se tratar. Porque a gente mostrou o caso agora há pouco do supermercado e agora a gente volta com esse caso do Douglas lá na Avenida Bernardo Sayão. Douglas, muito obrigado. Agradeça também ao comerciante, que Deus o abençoe e proteja ele desses criminosos que estão aí só para roubar e dar prejuízo aí. Obrigado. Obrigado.